Mais um ano se finda com muitas realizações e os profissionais do COTE e Centro Oncológico do Triângulo mandam um recado especial de boas festas. Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Boas festas. Boas festas é o que a equipe do COTE de enfermagem deseja a todos os colaboradores e pacientes. Que o fim deste ano seja repleto de festa, de saúde, de paz e que este ano que se inicia seja um ano de muita diversão, muito amor no coração, que as famílias se unem, pensamento positivo sempre e que as dificuldades sejam vencidas. Que Deus em sua infinita bondade abençoe e enche de paz os nossos corações e todos os dias do ano que vai nascer boas festas no próximo ano novo. Desejo a todos vocês neste novo ano que se inicia muita paz, alegria e que vocês possam sempre superar as dificuldades, ainda mais nós que trabalhamos com Oncologia, conhecemos o que são as dificuldades e o que é superação. Eu desejo a vocês muita superação no ano de 2014. Desejamos a todos vocês um feliz 2014. Com muito amor, grandes realizações e muita saúde. Boas festas a todos. Que 2014 seja um ano de muita saúde, muito sucesso e grandes realizações para todos vocês. Boas festas a todos. Em 2014, valorize sua família e que o espírito natalino permaneça o ano todo. Que neste novo ano vocês tenham vários motivos para sorrir. Portanto, curtam e compartilhem os bons momentos. Nós do Corte Centro Oncológico do Triângulo desejamos a todos um feliz Natal e que a paz e a harmonia estejam presentes em todos os dias do ano novo. E a todos um feliz Natal! Corte Centro Oncológico do Triângulo Corte Centro Oncológico do Triângulo